Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje eu vim conversar com vocês sobre O Segredo de Finneganz do autor Luiz Valença. Pra quem gosta de uma boa fantasia, uma fantasia épica, com certeza O Segredo de Finneganz é uma ótima pedida. Tem muita aventura, gente, muita ação e eu fiquei encantada pela escrita do autor. Mas antes de contar pra vocês o que eu achei da leitura, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se ainda não segue o Adorno Livro no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui pra vocês e também tem um link lá no box de formação, tá? Se for adquirir esse livro ou qualquer outro item no site da Amazon, compre com o meu link, que assim você ajuda muito no crescimento do canal e não paga nada mais por isso. Lembrando também que eu vou deixar o link do Instagram do autor aqui no box de formação pra vocês irem lá conhecer mais sobre ele, tá? O Segredo de Finneganz também, gente, está disponível no Kingdom Unlimited. Então se você assina Kingdom Unlimited, tá aí uma boa oportunidade pra você fazer uma leitura de uma fantasia muito, muito bacana. Ele tem menos de 200 páginas, então assim, super rápido e tranquilo de ler. Até mesmo porque ele te prende do início até o fim. Então agora vamos lá que eu vou contar pra vocês mais sobre essa leitura. Aqui nós vamos conhecer a história de Arthur. Arthur mora em uma vila e essa vila se situa ali numa floresta muito perigosa. Ele está ali se divertindo junto com seus amigos até que mercenários que têm poderes invadem a vila. Então a partir dessa invasão aí desses mercenários, né, na vila, nós vamos ver Arthur e seus amigos tentando então sobreviver, tentando fugir e tentando também conseguir proteger seus amigos ali durante essa invasão dos mercenários. Então como eu disse, gente, é um livro repleto de ação, repleto de poderes e repleto de segredos também. Conforme vamos passando aí a leitura, as páginas, nós vamos conhecendo os segredos, vamos conhecendo também poderes que a gente não sabia, que essas crianças que eu não mencionei antes, tanto Arthur quanto seus amigos, são crianças, gente. E isso faz com que a leitura seja ainda mais legal, sabe, mais prazerosa, porque a gente vê essas crianças descobrindo coisas que até então elas não sabiam. Não posso falar mais apenas isso, porque senão vou entregar muito da leitura. Eu só queria parabenizar o autor porque ele conseguiu fazer uma narrativa muito, muito bacana, sabe. A gente fica preso do início ao fim, a gente fica curioso pra saber o que vai acontecer, se tanto Arthur quanto os amigos dele vão conseguir escapar, vão conseguir fugir desses mercenários, e o que vai acontecer, sabe. Eles vendo ali sua vila sendo tomada, vendo tudo ali que tava perfeitamente bem, sendo destruído, sabe, a reação deles, o que eles fazem pra conseguir sair disso tudo, sabe. É muito, muito bacana, gente. É uma obra bem detalhada, então assim, você fica por dentro de tudo de verdade. Você não fica se sentindo perdido em parte nenhuma, tá. É tudo bem explicado, tudo bem detalhado. Tanto Arthur quanto os outros personagens do livro, gente, são personagens muito bem construídos. Então assim, mais um ponto positivo pra leitura, mais um ponto positivo pro autor que conseguiu fazer tudo se entrelaçar, tudo se envolver de uma forma muito legal. Então é isso, gente. Eu não posso falar mais, como eu disse, porque além de ser uma leitura curta, né, porque o livro tem menos de 200 páginas, é uma leitura que tem muita aventura, muita ação, muitos segredos sendo descobertos. Então assim, eu não posso entregar mais, sabe, porque senão eu vou estragar a leitura de vocês. A única coisa que eu posso dizer é que leiam esse livro, porque é um livro incrível, é um livro maravilhoso. Eu indico aí pra fase dos 14 anos, sabe. A partir dos 14 anos, eu acho, assim, super tranquilo de ler e entender perfeitamente bem tudo que o autor nos transmite, sabe, tudo que o autor tenta nos passar aí durante a leitura. E é só isso, gente. Hoje o vídeo foi bem curtinho, rapidinho. Foi apenas pra ressaltar o quanto foi uma leitura interessante, uma leitura gostosa e uma leitura que me prendeu do início ao fim, porque ela flui perfeitamente bem. Se você já ouviu falar do Segredo de Finnegan, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber a opinião de vocês. Se você ainda não conhece, corre lá, tanto no Kingdom Unlimited, quanto pra comprar o e-book, está super tranquilo, os links vão estar aqui no box de informação, tá. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.